Fritz, Avenida Juscelino Kubitschek 633 Sorocaba, venha para o Fritz! Peças para o seu carro? Venha para a Real Auto Peças, produtos de alta qualidade para o seu automóvel com total garantia. Uma grande variedade de peças para carros nacionais e importados, profissionais bem treinados para melhor atendê-lo. Grande promoção de baterias, isso mesmo, preço especial em baterias. Na Real Auto Peças você encontra tudo em vidros, travas elétricas, alarmes, acessórios como pedaleira, volantes, calhas de chuva, calotas e muito mais. Não perca tempo, venha para a Real Auto Peças. Telefone 3247-3252. Agora não vai faltar mais peças para o seu carro. Venha para a Real Auto Peças. Qualidade, bom gosto, dedicação e amor é só na Pães e Doces Bela Vitória. Aqui você encontra bolos, doces, salgados, café expresso e aquele pão fresquinho. Venha conhecer essas delícias que a Pães e Doces Bela Vitória oferece. Loja 1, rua João Vieira Nunes, 171 Parque Jatai, telefone 3242-4269. Loja 2, na rua Paulo Ribeiro Amorim, 165 Parque Santos Dumont, telefone 3242-5789. E a nossa recém-inaugurada loja, na rua Luiz Caetano Bernardi, número 600, no Parque Jatai. Vem apreciar as delícias da comida alemã. Hum, acompanhada de um chope geladinho e cremoso. Restaurante e choperia Juca Alemão, há 18 anos em Sorocaba. Trazendo a tradição da comida alemã e uma ótima qualidade de atendimento. No Juca Alemão você encontra uma variedade da culinária brasileira e alemã para todos os gostos. Temos pratos como chucruti carne, iceberg, misto de salsicha, filé à parmegiana, entre outros. Juca Alemão, no Esplanada Shopping. Venha para a Funilaria FF. Lá você encontra funcionários qualificados que irão deixar seu carro com uma bela aparência. A Funilaria FF traz para o seu carro serviços de funilaria, pintura, polimento e solda. Conta com sistema de segurança com câmera de vídeo monitoramento e alarme. A FF trabalha com seguradoras. Funilaria FF, na Rua Júlia Matins Domingues, 494. Ligue 3243-7501. A maior rede de suplementos da América Latina está em Sorocaba. Aqui você é atendido por uma nutricionista especializada que te ajudará a encontrar a suplementação ideal. Temos luvas e acessórios de academia e a mais completa linha de produtos nacionais e importados para emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a linha SNC X-Line, exclusividade de nossa loja. Todos os nossos produtos são legalizados e liberados pela Anvisa. Prando em nossas lojas, você recebe o cartão Fidelidade, que lhe dá 20% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. E para você que está assistindo nas compras acima de R$ 50, ganhe um Squeeze Personalizado. SNC, Rua Antônio Pérez Fernandes, 125, Box 3338, no Mercadão Campurim, Sorocaba. Tudo o que você precisa para cuidar de sua saúde e ficar em forma, você encontra na Academia Movimento. A academia conta com os melhores profissionais e equipamentos. E ainda com aulas de Muay Thai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu-Jitsu, Capoeira e Dança do Ventre. Não perca mais seu tempo e venha experimentar. Você encontra a academia em dois endereços. Em Votorantim, na rua Exaltino Dias, 98, no centro. Telefone 3243-7797. E em Sorocaba, no Shopping Sorocaba. Telefone 3211-1166. Bom, aqui é a Academia Movimento, quando começou, aqui há 15 anos em Votorantim. Aqui é o primeiro campeonato que eu disputei e aqui é o primeiro título que eu ganhei jogando bola. Eu parei de jogar bola, não dava nada, né? Tentei musculação. Turma de Sorocaba, lá nos eventos que a gente estava fazendo. Essa aqui só ganhou massa magra, ela era bem magrinha. Chegou no corpo ideal. Aqui, ela conseguiu uma definição bacana. Essa aqui pesava 160 quilos. Conseguiu definir o corpo. Aí também chegou a ser campeã de fisiculturismo. Aqui, mais de 140 quilos. Conseguiu definir totalmente seu abdômen. Aqui também uma moça aí que chegou. Essa aqui era só professora Thalita. Treinava. Foi uma das melhores professoras de ginástica aí. Aline, Granato. Não quis disputar campeonato. Queria só manter o abdômen e coxa. Legal. Essa mulher tem quase 80 anos. Não parece, né? Então, eu acho que você consegue manter o corpo o resto da vida. E aqui, quem emagrece sem fazer exercício. Só perde massa muscular. Então, emagrece sem saúde. Aqui, quem emagrece define o corpo com saúde. Esse aqui foi o campeonato mundial. Aquela 80 anos, o campeonato mundial. Aqui é o Paçoca, né? O Paçoca era bonito antes. Esse aqui era porque eu era bombeiro. Parei de trabalhar com bombeiro. E esse aqui é o Diego, também disputou os campeonatos. Aqui é a Academia Movimento de Votarantim. Chega aos 80 com o corpo bacana. Aí, consegui uma definição bacana. Bom, tem vários exemplos aqui de definição. Quem perdeu gordura e ganhou massa magra. Por isso que eu enfatizo muito na avaliação física ali. Você treinar certinho, se alimentar certinho. Porque o resultado é outro. Você fazendo tudo certinho, a qualidade do seu corpo muda muito. O primeiro campeonato que eu disputei. Aqui é o Robicinho. Faz 14 anos que ele treina comigo. Aqui é um amigo meu, Fernando. De São Paulo. Ele sempre treinei com ele lá. A Andreia, também. Esse aqui é um americano, né? E americano são fraquinhos. Esse aqui é o Rony Colliman. Oito vezes campeão. Mister Olympia. Ganhou todos os títulos. Aqui, pré-competição. Ele estava em São Paulo, aqui, dando um workshop também. Aqui é o último Mister Olympia que ele ganhou. Ele perdeu pra esse cara aqui. E esse ano perdeu. Conseguiu perder pra outro. Ganhou quatro títulos e outro ganhou. Esse aqui é a Juliana Malacarne. O primeiro campeonato que eu disputei foi com ela. Ela não tinha nada de massa muscular. Conseguiu um corpo bacana. Que é um corpo que acho que a maioria das mulheres procura, né? Não tão volumoso. Mais definido. Esse aqui já passou do excesso. Esse senhor aqui tem 82 anos. Vou conseguir chegar lá forte. Um corpo fitness, né? Um corpo forte, um corpo definido. Esse aqui é a Fernanda. Professora de musculação. Muito boa. Ela é de Pernambuco. Atualmente, ela é só personal trainer. E dá uns cursos. Academia Movimento Sorocaba Shopping. Esse aqui é uma senhora. Ela começou a treinar com 90 anos. Ela está com 98 anos. Ela faz extensora com quase 60 quilos. Aqui, ela está com 10 quilos cada mão. Fazendo desenvolvimento. Às vezes, a gente não consegue chegar com peso. Esse aqui foi o último campeonato mundial que teve aqui em São Paulo. São as Miss Figures, né? E aqui são os brasileiros que representaram o Brasil agora em São Paulo. Aqui é o Arnold Schwarzenegger e o Rambo treinando na academia. Isso aqui é um efeito de muita droga, né? A pessoa acaba inchando, ficando muito forte. Pode ver a panturrilha do cara. O braço. Tudo isso aqui é ginecomastia. Esse aqui é o cara mais forte do mundo. E a droga, a droga, ela muda muito o corpo da pessoa. Para melhor e depois bem para pior. Ninguém quer chegar a isso aqui. Isso aqui acho que é um objetivo da pessoa a ser um atleta de ponta. Essa aqui é uma mocinha de Sorocaba. Ela também foi campeã de fisiculturismo. E até com uma perna você consegue treinar. Tem gente que tem as duas que vêm na academia para treinar. E as três figuras que vieram dar o curso em Sorocaba, no shopping. Aqui é o extremo de uma definição de abdominal. Então você consegue definir seu abdômen no máximo. O abdômen já não tão definido, que a maioria das mulheres procuram, né? Porque ele aparece pouca a definição abdominal. E um abdômen mais liso. Não tão definido, mas com a barriguinha bem reta, que é o bacana. Não é um corpo tão volumoso, um corpo bacana. Então é que geralmente todas as mulheres querem estar com o abdômen assim, né? Quem não é atleta. Aqui foram os dois primeiros alunos meus que disputaram o campeonato. Isso aí há 12 anos atrás. Em uma casa, era uma garagem de 70 metros quadrados. E ali conseguimos tirar campeões brasileiros, paulistas, mercosul, sul-americano, pan-americano. Que é um campeonato em São Paulo. E um corpo bem básico, né? Para você, que você consegue manter a vida toda. Aqui já são as paniquetes aí, que é o corpo. Porque todo mundo chega e quer ficar. Mas só que não quer pagar o preço, né? Para treinar firme e para chegar lá. Aqui é a solana de frazão, né? As moças. Tudo que eu vou passar para vocês aqui, não é nada diferente do que elas fazem, tá? A única coisa é a persistência que elas têm. Que é chegar até o objetivo. E se você tomar muita droga, começa a aumentar pelo no abdômen. Começa a crescer pelo nas axilas. Então, acho que ninguém quer tomar porcaria. Aqui são os alunos, os primeiros alunos da academia. A maior rede de suplementos da América Latina está em Sorocaba. Aqui você é atendido por uma nutricionista especializada que te ajudará a encontrar a suplementação ideal. Temos luvas e acessórios de academia e a mais completa linha de produtos nacionais e importados para emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a linha SNC X-Line, exclusividade de nossa loja. Todos os nossos produtos são legalizados e liberados pela Anvisa. Prando em nossas lojas, você recebe o cartão Fidelidade, que lhe dá 20% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. E para você que está assistindo, nas compras acima de R$ 50,00, ganhe um Squeeze Personalizado. SNC, rua Antônio Pérez Fernandes, 125, box 3338, no Mercadão Campolim, Sorocaba. Tudo o que você precisa para cuidar de sua saúde e ficar em forma, você encontra na Academia Movimento. A Academia conta com os melhores profissionais e equipamentos. E ainda com aulas de Muay Thai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu-Jitsu, Capoeira e Dança do Ventre. Não perca mais seu tempo e venha experimentar. Você encontra a Academia em dois endereços. Em Votorantim, na rua Exaltino Dias, 98, no centro. Telefone 3243-7797. E em Sorocaba, no Shopping Sorocaba. Telefone 3211-1166. O que elas estão fazendo aqui, vocês fazem também. A alimentação que elas fazem, eu vou passar para vocês. E sejam determinados, que vão conseguir o objetivo. É o início e o fim da extensora. Sempre vai ter que regular o banco certinho, a posição dos seus pés, tá? A extensão do joelho, as costas sempre bem reta. Tente sempre estar de acordo com o seu corpo dentro do aparelho. Porque se você não aceitar o aparelho, você acaba machucando o seu joelho e a ponta dos seus pés, tá? Bom, aqui é o agachamento, né? O Smith. Ela está fazendo mais pose aqui do que está treinando. Mas é que ela está descendo pouco. Tem gente que desce mais. Quanto mais você descer, maior amplitude do movimento você tem. Então, você consegue um resultado melhor. Aqui, né? O início e o fim do agachamento. Então, se ela descer mais, ela já vai estar forçando o joelho dela. Pela altura dela, né? Pelo biotipo dela, já treinou quase 100% o quadríceps. Pode ver que a barra sempre está apoiada no trapézio. Nunca está no pescoço. Muita gente coloca a barra no pescoço. Depois, no outro dia, está com o pescoço todo dolorido. Porque não consegue... Não coloca a barra no lugar certo. Sempre fala para o professor, se tiver alguma dor no pescoço. Principalmente na cervical, tá? Para ele corrigir a sua postura. Para você não fazer exercício. É o melhor exercício que tem para a coxa. Mas se você fizer errado, é o pior. Tá? Você acaba machucando o seu joelho e a sua coluna. Aqui é o movimento certinho. Costas bem retinha. Desceu o alço e subiu. Não vá vir treinar de salto, né? Na academia, que você vai se machucar. Então, acho que tem gente que vem treinar de terno na academia. Por isso que a gente fala roupa de treinamento. Essa aqui é a senhorinha que tem 80 anos. O que não parece é o peso aqui. Mas ela está fazendo com mais de 300 quilos. O leg press. Um abdômen bem definido, né? E está fazendo com 20 quilos cada lado. Aqui é um aluno da academia também. Antes e depois. Ele pesava 140 quilos. Aqui é o rack. Um exercício muito bom para o quadríceps. Quanto mais você descer, mais trabalha o seu quadríceps, tá? O seu joelho nunca pode passar da linha da ponta dos seus pés. Para você não forçar a rota lá do seu joelho. A costa sempre bem apoiada, travada e sempre dando potência para subir. Sempre que você descer, desce bem devagarzinho. Aqui é o avanço. Muitas pessoas erram e não tem resultado nesse exercício por fazer errado. Essa perna que tem que trabalhar quando está na frente. A de trás sempre tem que estar relaxada. É uma perna de apoio só. Não é uma perna para trabalhar. Geralmente a pessoa acha que tem que trabalhar essa perna. Então você tem que trabalhar sempre que está na frente. A pessoa acaba deixando as duas juntas, acaba trabalhando as duas juntas e acaba forçando o joelho. Então essa perna de trás sempre vai ter que ir isolada, tá? Para você trabalhar o quadríceps. Ela trabalha bem o reto femoral, que é esse músculo aqui. Tem aqui no mapinha aí que eu dei para vocês. Isso aqui é a flexora, né? A flexora trabalha a parte posterior da coxa que tem também aí no mapinha. Tem o semitendinoso, o semimembranoso e o bíceps femoral. São três músculos. Então você tem que dar intensidade. Geralmente as mulheres treinam a parte da frente da coxa e esquecem dessa parte de trás. Então a parte de trás acaba ficando reta. Então isso aqui é muito importante. Por isso a gente divide o treino em treino anterior e posterior. Aqui é o limite da flexão que ela faz. Não precisa trazer até encostar no glúteos. Tem gente que traz só até aqui. Acaba não trabalhando 100% o femoral. Sempre deixa o joelho fora da mesa. Nunca deixa o joelho aqui para não machucar a sua rótula. O abdômen sempre contraído. Tem gente que coloca o joelho aqui e força mais o joelho do que o bíceps femoral. Tenta não levantar o quadril. Deixa ele sempre estável e segurando bem forte ali para o movimento ser mais correto. Que é a flexora em pé. É o mesmo exercício deitado. Então ela faz a flexão. Sobe também. Não pode colocar na ponta do calcanhar a barra. O aparelho. Sempre no tornozelo. Para a hora que fazer a flexão não forçar a articulação do seu joelho. A mão sempre apoiada e as costas bem firme. Aquele exercício lá é substituído por esse também. Fazendo o stiff. O stiff. A costa sua tem que descer sempre reta. A barra sempre está próxima da sua coxa. Para você alongar. Quanto mais você alonga a parte posterior, mais você trabalha ela. É o melhor exercício para a parte posterior da coxa. E para o volume do glúteos. Tem mulher que não gosta de fazer esse exercício. É o exercício que mais trabalha o glúteos médio. Então ele deixa o seu glúteos bem durinho. Você pode fazer com barra e pode fazer com halteres também. O halteres às vezes é até melhor. Que você acabar trabalhando os dois lados por igual. A barra às vezes se desce meio torto quando você está iniciando o exercício. E aqui é a doutora. Trabalhar a parte de dentro da coxa. Porque geralmente esse músculo a gente não usa ele para nada. A não ser quando você escorrega, afasta a perna e machuca ele. Então você sempre tem que estar fortalecendo ele. Aqui ele fica a perna flexionada e com a perna estendida. Não muda nada. Tem muita gente que briga comigo. Mas é a mesma coisa. Bom, isso aí foi alguns exercícios que passamos para você ver como não é difícil você chegar ao objetivo que você quer. A maior rede de suplementos da América Latina está em Sorocaba. Aqui você é atendido por uma nutricionista especializada que te ajudará a encontrar a suplementação ideal. Temos luvas e acessórios de academia e a mais completa linha de produtos nacionais e importados para emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a linha SNC X-Line, exclusividade de nossa loja. Todos os nossos produtos são legalizados e liberados pela Anvisa. Prando em nossas lojas você recebe o cartão Fidelidade que lhe dá 20% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. E para você que está assistindo, nas compras acima de R$ 50, ganhe um Squeeze personalizado. SNC, rua Antônio Pérez Fernandes, 125, box 3338, no Mercadão Campurim, Sorocaba. Tudo o que você precisa para cuidar de sua saúde e ficar em forma você encontra na Academia Movimento. A Academia conta com os melhores profissionais e equipamentos. E ainda com aulas de Muay Thai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu Jitsu, Capoeira e Dança do Ventre. Não perca mais seu tempo e venha experimentar. Você encontra a Academia em dois endereços. Em Votorantim, na rua Exaltino Dias, 98, no centro. Telefone 3243-7797. E em Sorocaba, no Shopping Sorocaba. Telefone 3211-1166. Meu nome é Juliana, sou nutricionista, tenho 8 anos de experiência em nutrição clínica esportiva. E atualmente sou proprietária da SNC, uma loja de alimentos nacionais e importados. A dica de hoje são sobre bebidas de verão. Em dias quentes, o organismo regula a temperatura, eliminando a água pelo suor. Ele é uma reação normal do organismo, mas se você não repuser ao líquido perdido, você pode sofrer de mal estar, inchaço nas mãos e nos pés, ou até perder a concentração. A melhor opção, com certeza, vai ser a água. Mas outras bebidas também podem ser consumidas. Por exemplo, água de coco, sucos naturais de abacaxi, limão, acerola, maracujá, ou até os chás gelado. Confira as ofertas que a SNC preparou para vocês. Foi a dica de hoje e as ofertas da semana. Para você que está assistindo ao programa ou que é da Academia do Movimento, venha até a SNC que você vai ter 10% de desconto em todos os produtos da loja. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. A maior rede de suplementos da América Latina está em Sorocaba. Aqui você é atendido por uma nutricionista especializada que te ajudará a encontrar a suplementação ideal. Temos luvas e acessórios de academia e a mais completa linha de produtos nacionais e importados para emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a linha SNC X-Line, exclusividade de nossa loja. Todos os nossos produtos são legalizados e liberados pela Anvisa. Prando em nossas lojas, você recebe o cartão Fidelidade que lhe dá 20% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. E para você que está assistindo nas compras acima de R$ 50, ganhe um squeeze personalizado. SNC, rua Antônio Pérez Fernandes, 125, box 3338, no Mercadão Campurim, Sorocaba. Tudo o que você precisa para cuidar de sua saúde e ficar em forma, você encontra na Academia Movimento. A Academia conta com os melhores profissionais e equipamentos. E ainda com aulas de Muay Thai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu-Jitsu, Capoeira e Dança do Ventre. Não perca mais seu tempo e venha experimentar. Você encontra a Academia em dois endereços. Em Votorantim, na rua Exaltino Dias, 98, no centro. Telefone 3243-7797. E em Sorocaba, no Shopping Sorocaba. Telefone 3211-1166. Tudo o que você precisa para cuidar de sua saúde e ficar em forma, você encontra na Academia Movimento. A Academia conta com os melhores profissionais e equipamentos. E ainda com aulas de Muay Thai, Jump, Axé, Box, Step, Spinning, Jiu-Jitsu, Capoeira e Dança do Ventre. Não perca mais seu tempo e venha experimentar. Você encontra a Academia em dois endereços. Em Votorantim, na rua Exaltino Dias, 98, no centro. Telefone 3243-7797. E em Sorocaba, no Shopping Sorocaba. Telefone 3211-1166. A maior rede de suplementos da América Latina está em Sorocaba. Aqui você é atendido por uma nutricionista especializada que te ajudará a encontrar a suplementação ideal. Temos luvas e acessórios de academia e a mais completa linha de produtos nacionais e importados para emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e minerais. Trabalhamos com a linha SNC X-Line, exclusividade de nossa loja. Todos os nossos produtos são legalizados e liberados pela Anvisa. Prando em nossas lojas, você recebe o cartão Fidelidade, que lhe dá 20% de desconto. Aceitamos todos os cartões de crédito e parcelamos em até 3 vezes sem juros. E para você que está assistindo nas compras acima de R$ 50,00, ganhe o Squeeze Personalizado. SNC, Rua Antônio Pérez Fernandes, 125, Box 3338, no Mercadão Campolim, Sorocaba. Qualidade, bom gosto, dedicação e amor é só na Pães e Doces, Bela Vitória. Aqui você encontra bolos, doces, salgados, café expresso e aquele pão fresquinho. Venha conhecer essas delícias que a Pães e Doces Bela Vitória oferece. Loja 1, Rua João Vieira Nunes, 171 Parque de Ataí, telefone 3242-4269. Loja 2, na Rua Paulo Ribeiro Amorim, 165 Parque Santos Dumont, telefone 3242-5789. E a nossa recém-inaugurada loja, na Rua Luiz Caetano Bernardi, número 600, no Parque de Ataí. Peças para o seu carro? Venha para a Real Auto Peças. Produtos de alta qualidade para o seu automóvel com total garantia. Uma grande variedade de peças para carros nacionais e importados. Profissionais bem treinados para melhor atendê-lo. Grande promoção de baterias, isso mesmo. Preço especial em baterias. Na Real Auto Peças, você encontra tudo em vidros, travas elétricas, alarmes, acessórios como pedaleira, volantes, calhas de chuva, calotas e muito mais. Não perca tempo. Venha para a Real Auto Peças. Telefone 3247-3252. Agora não vai faltar mais peças para o seu carro. Venha para a Real Auto Peças. Venha para a Funilaria FF. Lá você encontra funcionários qualificados que irão deixar seu carro com uma bela aparência. A Funilaria FF traz para o seu carro serviços de funilaria, pintura, polimento e solda. Conta com sistema de segurança com câmera de vídeo monitoramento e alarme. A FF trabalha com seguradoras. Funilaria FF. Na Rua Júlia Matins Domingues 494. Ligue 3243-7501. Ligue 324-7501. Ligue 324-7501. Ligue 424-7501. Ligue 424-7501. Ligue 424-7501. Obrigado.